Bom dia pessoal do canal O Melhor da Roça Estou aqui para mais um vídeo E mostrando para vocês que esse comedouro fez sucesso Olha que sabia linda Olha um casal aqui viu Um casal E ó Você viu ali O Gurim O Gurim toda hora vem para tentar comer Mas a Sabiá não deixa E aí quem conseguiu ver o Gurim na filmagem aí Deixa nos comentários Qualquer coisa volta um pouquinho o vídeo aí Olha direitinho E deixa o seu like e o seu comentário aí viu Ó que Sabiá top Ó Quem consegue ver aí A quantidade de Sabiás Uma, duas, três, quatro, cinco, sete Sete Sabiá no pé de manga aí ó Ó Ó ali só junto ali tem quatro Sucesso total viu Ó outra lá em cima Ó outra lá em cima Mais outra lá em cima Bom demais ajudar a natureza E uma beleza né Para o nosso quintal De manhã está os pássaros cantando E uma variedade de pássaros E uma variedade de pássaros viu Hoje apareceu aqui um Sofrê Apareceu a Sabiás Apareceu um Bentivir Um casal de Bentivir Apareceu um casal de Garrinchas Apareceu um casal de De É Sabiá Verdadeira Sabiá Verdadeira também Apareceu É A Garrincha aí eu falei Apareceu três cores Entendeu E Só alegria Ó que lindo Ó que linda Essa é fêmea viu Essa é fêmea Ó Foca nela Comedurozinho tá ali Que top Comedurozinho fez sucesso Sucesso esse comeduro Ó que linda Essa é fêmea viu Essa é fêmea Ó Que linda Ó Clica nela Clica nela Hehehe Bom demais fazer vídeos assim Entendeu Entretenimento E Sucesso total Vão A natureza é Excepcional Excepcional Olha que linda Bom demais Olha que top Ó Foca nela Olha os gorinhos galera Sabiá Ó lá brigando Ó Brigando com o gorinho O gorinho vem Mas tá nem aí não Ó É a fêmeazinha A gorinhozinha Sabiá comendo mamão O macho tá em cima Fez sucesso Show de bola Ó Olha o sabiá Ó Olha aí ó Bom demais O gorinhozinho tá comendo O sabiá lá no mamão O gorinhozinho cai na banana Não Poder focar mais um pouquinho Ó Vem cá no cantinho Ó Olha que linda O sabiá chegou ali ó Ela chegou do sabiá ali Olha Coisa linda Você só vê aqui O melhor da roça Coisa linda O gorinho tá ali Só de boa Sabiá